e aí e aí e aí vai faz a entrada aí hoje eu vou jogar para o lixo vai e aí tá bom minha vez para minha vez agora minha vez é um salve vai se ligando eu sou o meu Dodo e esse é o canal mais variado peraí 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 hoje vai jogar boliche vai meu Deus do céu o braia calma é só você que joga o ela ó ó nada para você agora eu né agora você filma eu eu acho que ele vai fazer o meu bordo do E aí a mentira vai pegar aí ó é eu ainda lá lá é eu ainda eu ainda eu eu presta atenção Braille eu não joga eu não joga eu tô obra olha a tela olha a tela eu ainda ó ó eu vou ter que tentar derrubar aquelas e a hora que eu falar é você você nunca jogou isso aqui não E aí E aí E aí E aí E aí espera espera ó ó ó ó ó ó espera ó ó e agora e agora é você peraí peraí vai vai a nossa que esse cheio de pôsimo a nossa a uma pera aí vai E aí é você é você que vai é você nossa foi bem acabou Agora eu, obra toda vez que fecha a portinha lá e abre eu, ó, tá pausado, vai, pronto, vai pegar uma bola mais pesada aqui, pessoas boas mais pesadas são melhor, vai pegar uma bola mais pesada, vai pegar uma bola mais pesada, vai, 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 vai a minha esquerda, nossa, estraí, peraí, 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 olha lá, estraí, vai, mais dois ó ó e vai logo você é muito ruim é eu é eu que não acertou nada onde você vai acabou acabou não não é mais um não é mais um não comecei a esculachar não agora eu não acertou nada ó você tá jogando a bola na na canal e três prontos E aí e aí ó mãe você não tá filmando Oi 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 que faz a mira 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 bola Mira mira não vai a máscara dele tá aqui ó eu não vai igual louco não mira Meu Deus do céu, mira, 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 essa bola é pesada, pega a bola leve. Ó, acabou só a chance, você jogou duas vezes, olha lá, olha lá, olha o bicho revoltado tipo assim, nossa, o tempo, entendeu, olha o strike, olha o strike, olha o strike, olha o strike, você tem um pouco jogada brincada para tentar arrebentar tudo lá. Espera aí, espera aí pessoal, vou sentar aqui, esfogado, nossa, eu acho que pegou certinho aqui. Ainda bem que eu não vivo disso né, eu ia morrer de fome. Brian, mira, mira, e pega a bola amarela que é mais leve doido. Vê se mira. Paguei, paguei 30 reais para ele jogar a bola na canaleta. Pelo amor de Deus, pera aí, imagina o seu... Não, 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 se eu for, não, se eu for fazer um strike. Presta atenção, mira rapaz, mira. Olha, agora foi bem. Agora é eu. Seis pilos. Seis. Aí pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 o rapaz Senão você vai jogar na canaleta. Mira. Vê se mira. Nossa, canaleta de novo. Pelo amor... Pelo amor de... Mano, mira. Tá doendo os dedos? Pega a bola amarela, mais leve. Viu? Não fica balançando igual doido, não. Mira primeiro. Mira. Mira. Vai. Agora vai, hein. Agora vai. Gostei que ela olha. A canaleta do meu. Vai lá. Tá bom. Ah, não. É, minha vez. Vou parar. É duas. É duas, ó. É duas. Minha vez. Eu vou dar um cacete. Eu vou dar um cacete. Eu vou dar um cacete. Vai jogar bola na canaleta de novo. Vai jogar bola na canaleta de novo. Vai jogar bola na canaleta. Vai jogar bola na canaleta de novo. Ferda é a palmeira mundial. Vai. Vai. Agora vai, então. Vai, vai, vai. Você não aguenta nem com a leve. Vai cappetar. Nossa. Canaleta de novo. Você é ruim. É a 10x? Posso ver o pessoal agora? Olha esse aqui. Agora mostra o estranho. Eu vou entrar em cacete. Eu ainda tenho aqui. Calma. É. É duas escamanas. Calma. Erczenie. É. Vai. É. É. Cuisito. É. Vou mostrar o pra cara aqui, ó, o pra cara, ó, e o Brás jogou na canaleta, com certeza, olha lá, falei? Canaleta ali no... Olha, você tá suado, suou pra jogar boliche? Agora vai então, vai, só rola ela, viu, só rola ela, faz isso aqui ó, só rola, vai, é, isso, só rola, vai, 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 aí ó, jogou bem, jogou bem, vamos ver, ó, joga assim, ó, aí ó, 5 pino, agora eu, 3 Já tá filmando E aí E aí E aí Sobrou só duas Você viu que é duas jogadas, cada um, primeira é duas jogadas, você derruba só depois que você extrai, aí é uma, dois Mais pesada E aí E aí Sozinho Ô pai, ô pai, eu já vi que eu não queria esse jogo Não, eu falei, vamos jogar boliche? Você falou, vamos Não, não, eu não queria, mas você quis Mas, mas pra gravar pro canal, você não sabe, você, eu ia dar o kart pra você andar, você ia bater o kart Não, mas daí assim, tipo aí, brincador, você foi? Outro dia, nós andamos de kart Canaleiro Ó, praia Ó, você falta duas jogadas só Falta tudo É, falta tudo Ó Tá Tá É, é mais uma Eu acabei com você Tá Ó, o título desse vídeo vai ser Arrebentei meu filho no bolo deixe Ó, Braia, só empurra ela assim, ó, igual você fez aquela hora É Vai Aí, ó, foi bem, ó Olha lá, olha lá Strike, Strike, Strike Ah, não, pai, vamos brincar com outra coisa Mais uma, não, esse aqui vai até o final agora Que caro, filho Que caro, filho Ó, pega a bola Pega a amarela, você tá pegando Bola pesada Vai Nossa Cara, cara Ah não, faz um porco Olha aqui Olha lá Olha lá Por cima acabou Agora o meu Olha lá Pera, falta mais uma Eu Eu, eu, eu ia vir com a amiga aqui Vou jogar com você e aí chamar você por aí, tá bom? Vamos embora? Não, quer dizer, vamos lá jogar outro jogo? Pera aí Pera aí, vamos ver, vamos ver quem ganhou Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Ô pai, ô pai, não vai vir Ô pai, olha, olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Hoje é seu aniversário Você Você perde, você ganha Uma hora você perde, outra hora você ganha Olha lá Acabou, ó Meu Deus Ai Meu Deus, 87 Não venho mais jogar com o Brian Não só perdi Esse aqui é do Brian Pessoal, então é esse o vídeo de hoje Se você ter gostado, deixa o like Meu pai ganhou É claro Porque eu não sei jogar isso Porque eu não cheguei Nem eu É E esse é o vídeo de hoje Se você ter gostado Deixa o like, por favor E fui! Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Eu sou aqui o Dodô Eu sou o canal mais variado do? Youtube Fui Ai 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 Pessoal É o seguinte Pessoal é o seguinte Eu estou no shopping aqui Mas depois eu posto o vídeo 2 Espera ai Eu estou conversando com os inscritos aqui Eu estou no shopping aqui Até porque eu posto o vídeo 2 Vídeo 2 é uma peça surpresa Que nem vai fazer pra eles Entendeu? Esse é um bônus Pra quem ficou no final de... Belê? Agora Tem que enrolar esse menino ai Tem que gastar Tem que gastar o dinheiro Depois minha mãe vai ligar pra mim E eu vou levar ele pra lá E eu vou postar foto com essa surpresa dele no próximo vídeo Belê? Fica ai no canal E veja os próximos episódios Tá! 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 Moleque doido Tchau! 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 Tchau!